Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira em um hotel de Linhares, condutores da tocha e jornalistas puderam tirar dúvidas de como será a organização da passagem da tocha pela cidade. Vamos explicar como é que vocês têm que carregar a tocha, não pode ser carregada de qualquer jeito, isso vai ser excluído nesses três pontos. A tocha olímpica será acesa pela primeira vez na Praça Regis Bittencourt no centro, dando início ao revezamento que terá fim no bairro Três Barras, próximo ao Fórum. No total, 46 pessoas vão conduzir a tocha pelas ruas de nove bairros de Linhares. Às vezes ficou no trânsito, mas tentamos atingir praticamente todos os bairros. Como não poderia atingir mais devido a ser muito longo, então pegamos o centro, o bairro Araçaca, o bairro tradicional, o Interlago, que é o maior bairro da cidade, enfim, depois o Shell, pegamos os bairros mais antigos, vamos dizer assim, para que a gente pudesse, dentro da quantidade de quilometragem, que a gente pudesse atingir, pegamos esses bairros. Os condutores terão três pontos de apoio durante todo o percurso. Segundo o secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, o município vai arcar só com a estrutura do evento. O custo previsto é de 15 mil reais. Apenas o palco, a sonorização e a iluminação da celebração final lá. A tocha olímpica chega a Linhares na tarde do dia 18 de maio. E por conta disso, o policiamento será reforçado. Entre policiais, guardas de trânsito, bombeiros e voluntários, cerca de 800 pessoas irão fazer a segurança durante a passagem da tocha pelo município. Nós temos uma preocupação inicial com o isolamento das ruas, onde será passada a tocha olímpica. Então nós iremos já desde as 7 horas da manhã estar tirando os veículos, carros que estiverem estacionados irregularmente nesta via. E a partir do meio dia efetivaremos o isolamento desses locais, através da guarda municipal, guarda de trânsito e a polícia militar do Estado Espírito Santo. No entanto, quem estacionar das 7 às 18 horas nestas vias, terá o veículo removido. Porque nesses locais serão proibidos tanto o estacionamento como o aparato de veículo, tendo em vista a segurança de todos os componentes que farão parte desse trajeto da tocha olímpica. Alguns dos 46 condutores da tocha olímpica se apresentaram durante a coletiva de imprensa. A maioria ainda não sabe qual percurso irá fazer. Arildo, ex-jogador do Linhares, e Alaerte, atleta amadora que só tem 15% da visão, estão na expectativa para carregar o símbolo das Olimpíadas. Eu vou te dizer, eu vou me controlar para não me emocionar. Para mim é uma medalha olímpica. É uma recordação que eu vou te dizer, não vou viver, talvez, não viva para viver novamente. Realmente é uma emoção maior que eu estou sentindo, vou sentir no dia do revezamento, no dia 18. E, como eu disse, eu acho que é uma emoção ímpar, porque eu acho que você tendo aí quase 60 mil habitantes de Linhares ser escolhido como um representante para conduzir a tocha, eu tenho certeza que 150 estariam torcendo para estar nesse momento no meu lugar. Uma importância imensa de Linhares ter sido escolhido entre os nove municípios do Espírito Santo para esse evento mundial.